Bem, é muito importante esse momento para os alunos, porque é o momento que os alunos protagonizam o conhecimento. Eles elaboram os projetos, fazem pesquisa durante toda a fase, que é o segundo semestre do ano letivo. E aí a feira é a culminância de tudo isso, desses projetos que eles pesquisaram, a partir do tema que a escola propôs para eles. E é de extrema importância para a formação deles, pois se tratam de cursos técnicos. São cursos técnicos diferentes e os alunos protagonizam e realizam a parte prática desse conhecimento, através da feira tecnológica. A gente quis trazer a solução para a nossa cidade, que praticamente todo dia você pode ver que está sendo atoscilações de energia, com certeza no seu bairro ou na sua casa já teve. Passa dias sem energias. Muita gente tem placa solar hoje em dia, só que as placas solares, algumas delas são o sistema on grid, que seria o sistema dependente das prestadoras de serviços, que seria hidrelétricas. Se faltar energia, também vai faltar energia nas casas que tem placas solares. O nosso objetivo aqui foi outro, economizar, só que também armazenar essa energia para quando não tiver energia. Armazenando pela bateria, da bateria joga para o inversor, do inversor joga para todo o local que o senhor quiser, vamos dizer assim, para o objetivo final. E tudo armazenado, tudo alimentado pela energia solar. Aqui a gente trouxe a representação que foi uma lâmpada amarela, incandescente, que joga bastante raioes solares, mas mesmo sem ela, continua ligando nosso sistema. Estou na Tepa basicamente dois anos, eu vou fechar os dois anos agora. Essa parte da apicultura eu me apaixonei bastante por conta de um projeto que já tenho implantado aqui na escola mesmo, que é a cooperativa do mel e todos os equipamentos que a gente forneceu para a gente. E foi justamente com o meu professor Marcelo, ele foi e estava estudando a parte de abelhas. E eu gostei bastante, cara, porque é um leque muito grande das partes das abelhas. Mas não é só o mel que produzir, a gente produz a cera também, que a gente pode produzir a vela. A vela, cara, ela dura dez vezes mais do que a vela convencional, coisa incrível. Então assim, foi um empenho maravilhoso, de excelência e também fica a dica para outros que queiram desenvolver esse tipo de programação, esse tipo de planejamento. Dá trabalho, dá, mas vale a pena porque é uma forma diferenciada do aluno aprender sobre diferentes conteúdos. E aí